Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é tirada do livro de Neemias, capítulo 8, dos versículos 1 ao 4a, e depois dos versículos 5 ao 6, e depois dos versículos 7b ao 12. Naqueles dias, todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica de fronte da porta das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres, e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de fronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendice o Senhor! O grande Deus e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém? Amém! Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos. Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes, Reflexão. 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 O dia de hoje, apresenta a nossa vida de igreja como uma relação. No livro de Neemias, capítulo 8, dos versículos 1 ao 4a, depois dos versículos 5 ao 6 e depois dos versículos 7b ao 12, É o povo de Deus que acorre unido, como um só homem. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Ao templo, para ali ouvir a palavra de Deus e a sua explicação. Dar graças ao Senhor e celebrar o culto. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 ao 12, vemos o movimento na outra direção. É Jesus quem envia seus discípulos missionários a anunciar a Boa Nova pelas cidades. Ambas as dimensões são necessárias, pois só anunciamos aquilo que recebemos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Primeiro João, capítulo 1, versículo 3. Recebemos a Boa Nova ao acolhê-la na igreja, em sua liturgia. Nos sacramentos e nos irmãos. E anunciamos ao acolher Cristo na igreja. Que Deus jamais cesse de enviar muitos operários para a tão fecunda messe. Mas e quanto a nós? Será que estamos indo à missa? Ou será que achamos que nós não temos necessidade de ir à igreja? Como poderemos anunciar a Cristo se não o recebermos em comunhão? Será que queremos anunciar a Cristo? Reflita! Tenha um ótimo e abençoado dia! 3 No E No Legenda Adriana Zanotto